Eu quero aqui parabenizar o seu Pedro Birro, em nome dele estender os nossos cumprimentos a todas as famílias pioneiras do nosso município, que vieram para cá ainda na década de 70, com muita coragem, muitos sonhos na bagagem, construir o que hoje nós conhecemos, que é essa belíssima cidade, que é o nosso município de Uruará. Então, parabéns pela iniciativa do seu Pedro, transformando a nossa história em literatura, para que a gente possa levar por toda a eternidade, por toda a posteridade, a história desse município que se diferencia dos demais, que é o nosso município de Uruará. Com alegria que hoje, dia 3 de novembro, a Câmara Municipal de Uruará abre as portas para essa data festiva, essa sessão solene, uma sessão festiva, com o intuito único de obter, de promover o lançamento do livro do senhor Pedro Birro Rosa, Uruará, uma epopeia amazônica, onde a gente teve a satisfação, a grata satisfação, de, além dos vereadores, também estar presente o prefeito Jussinho Brandão, secretário de municipais, deputado Geraldo Pimenta, várias pessoas, pioneiros, família de pioneiros, pessoas que ajudaram a construir a história de Uruará. E o senhor Pedro Birro sintetizou aqui nesse livro a história que ele viveu, a história que ele venceu, para que gerações posteriores aí possam saber de fato como aconteceu a história de Uruará, lá daquela agrovira da década de 70, até hoje, na década de 20. Eu só tenho aqui a agradecer e a parabenizar a toda a Câmara, a equipe da Prefeitura, parabenizar todos os pioneiros de Uruará, as famílias de Uruará, parabenizar o senhor Pedro Birro e toda a sua família, pela contribuição, por junto fazerem Uruará o município que é hoje. Muito obrigado, parabéns a todos. É uma satisfação muito grande, né, é um orgulho de ver o senhor Pedro com 80 e poucos anos, fazendo um livro a relembrar os jovens que estão surgindo aí nas escolas, por todo o município de Uruará, por toda a Transamazônica, um livro que eles possam rever e viver de novo, que era a Transamazônica em 1970 até hoje, 2022. Então, para mim, tive a oportunidade de ser um dos primeiros alunos, não digo eu o primeiro, porque nós tínhamos uma turma de nove alunos, mas eu estava na turma dos primeiros alunos, quando o Dom Lenira foi a primeira professora de Uruará e eu fui o primeiro, junto com meus colegas, dos primeiros alunos, a participar da escola de Uruará. Então, se para a gente estar contando essa história hoje com vida e saúde, é muito grato, a gente só tem a agradecer a Deus por dar essa oportunidade, a gente está aqui hoje falando esse passado ao vivo, né? Eu só tenho a agradecer a todos e parabenizar meu marido, né? Porque ele foi um guerreiro, um herói, para mim, tudo isso. Eu só tenho a agradecer a todos e para mim, tudo isso.